Olá, seja bem-vindo ao canal do avião, o seu canal de pousos e decolagens no aeroporto de Sorocaba. Agora você vai assistir um vídeo documentário sobre o avião Cirrus SR-22T e sua fuselagem. O modelo Cirrus SR-22 e seu irmão com motorização menos potente, Cirrus SR-20, quase idênticos entre si, são criações originais da indústria Cirrus Design estadunidense. São projetos inteiramente novos que utilizam de forma intensiva o material composto, são mais robustos que aeronaves do mesmo tamanho e capacidade construídas em alumínio e ligas metálicas. A construção da fuselagem e das asas em material composto do Cirrus SR-22, combinada com a tradicional motorização a pistão continental A550 aspirado, resulta numa significativa economia de combustível e baixo custo de manutenção. É atualmente um dos modelos de aeronaves leves para uso executivo mais vendidos nos Estados Unidos e no Brasil. Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre Cirrus SR-22T, deixe sua opinião sobre qual aeronave você gostaria de assistir aqui em nosso canal.